O Covid-19 é uma doença que pode ser contraída por meio de contato direto com olhos, nariz e boca. No ambiente de trabalho, medidas preventivas são necessárias. Ao chegar no trabalho, higienize com álcool 70, mesa, telefone, computador e objetos. Antes de tocar em objetos, lave as mãos com água e sabão ou use o álcool 70. Nos locais públicos, deve-se respeitar o distanciamento. Mantenha o ambiente arejado, abra janelas e portas do local. Se for espirrar ou tossir, apoie o nariz sobre o cotovelo, evitando uma possível contaminação. Use máscara dentro e fora do ambiente de trabalho, respeitando sua troca a cada duas horas. Não compartilhe objetos de uso pessoal, como copos, talheres e toalhas. Se o servidor apresentar sintomas relacionados ao Covid-19, o ideal é ficar em isolamento domiciliar. O distanciamento social diminui a propagação da doença de uma pessoa que já tem o vírus e está sintomática. Juntos, vamos sair mais rápido dessa pandemia. Faça a sua parte!